Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar comentando mais uma história por trás de uma única manobra E hoje eu vou estar comentando com vocês um pouco das histórias por trás do Roll to Back Royale Uma das minhas manobras do meu profile da Matchamala 6 Então se vocês não assistiram o meu profile da Matchamala 6 O primeiro link na descrição desse vídeo Dessa vez eu não vou esquecer do link No vídeo passado eu esqueci do link O primeiro link na descrição do vídeo é meu profile da Matchamala 6 E a Matchamala 6 sem dúvidas nenhuma foi tipo assim a melhor fase da minha vida Entre os meus 29, 30, 31 Foram mais ou menos uns 3 anos gravando E foi assim ó, incrível Foi onde eu consegui fazer uma session do jeito que eu queria Tanto que ela foi gravada em duas partes Não que ela foi gravada em duas partes Tem duas músicas A primeira parte é mais o meu rolê original Mais coisas técnicas e flow E a segunda parte é como o Daciel costuma dizer que eu me transformei no Felipe Zika A segunda parte eu tentei fazer só coisas grandes mesmos Cano de queda, gap, quina gigante Então sem dúvidas nenhuma o meu profile da Matchamala 6 é meu favorito assim disparado O da Matchamala 1 tem uma grande importância Mas o da Matchamala 6 é sensacional E aí eu fiz esse Roll to Back Royale Muita gente, muitos amigos me perguntam como que foi né Eu falo, cara Cara, esse tipo de coisa não tem muito o que vacilar, tá ligado É ir e tentar e tá preparado psicologicamente pra tentar E por favor que seja de prima Então foi tipo assim Foi de prima Foi como deveria ser essas coisas grandes Cara, coisas grandes na rua No máximo, no máximo de terceira E porque você errou a saída Porque se você pega um tombo muito forte Te trava ali Você desiste na hora Então pra muitas pessoas Eu não conto muito a história dessa manobra Eu falo, cara Fui lá, tava no Flow E tava com a galera gravando a Matchamala 6 E fui e fiz Mas depois Que eu gravei o vídeo do Kind Eu fiquei lembrando, pensando Cara, Roll to Back Royale Não teve tanta novela de anos igual do Kind Mas Ela teve um processo E eu acho que seria legal contar esse processo pra vocês O que acontece comigo Principalmente na minha cidade Onde eu morava Em Barueri E aí eu era familiarizado com os picos No dia a dia normal Você pega Eu tinha moto né Eu pegava a moto Ia lá Beber alguma coisa E olhar o pico Eu ficava sonhando com a manobra Visualizando o pico Tendo vários pontos de vista Desse pico Conforme você vai indo no pico Sem patins mesmo E olha pra ele Você cada vez que vai lá Tem outros pontos de vista Começa a simplificar o pico Então Poucas pessoas sabem Os meus amigos que conviviam comigo No dia a dia assim Do nada Eu dava uma passada lá E olhava pro pico Sabe E pensava Cara Aqui dá pra fazer um roll E descer esse cano Esse cano de queda E ficava com isso na minha cabeça Então A primeira construção de uma manobra É você Visualizar ela Você acreditar nela Então não foi lá Eu cheguei Fomos lá na escola de inglês E eu dei o Roll to Back Royal Com a galera Todo mundo no flow E deu Não O processo é gigante Foram meses antes Conforme a gravação da Matchamala 6 Eu já falei Cara Essa eu quero na Matchamala 6 Então eu fui lá Ficava olhando Visualizando E falando Cara Eu acho que Que dá boa E aí Uma segunda etapa Que foi importantíssimo Assim ó Importantíssimo mesmo Foi que um dia eu fui lá Como tipo assim Eu tava voando Voando mesmo Tava descendo vários canos de queda Eu peguei e falei Cara Eu vou lá E vou dar um Royal Na queda Saca Eu vou dar um Royal na queda Olha o vídeo aí E aí eu dei esse Royal na queda E Cara Eu vou dizer que A entrada é bem esquisita Porque você meio que tem que se chocar com o cano Não Você não entra tão reto E foi tipo Foi de primeiro Royal Como eu falei Eu tava tipo Descendo o cano de queda Todo final de semana E aí Foi fácil Foi de primeira Mas Foi esquisito É um jeito esquisito De entrar nessa manobra Então Uma coisa que Eu fiz Também Dentro desse processo Foi lá E só descer Essa parte E só descer Essa parte Então a manobra Começou a construir Na minha cabeça Então aí Aí chegou ao ponto Nós estávamos de carro Toda a galera Cara Tava uma galera Uma galera mesmo É Eu não vou lembrar de todos Tava o Tom O Dani O Marcos É A Caia Ahn Cara Eram muitas pessoas O Rafinha E aí A gente tava andando Pelo Alphaville Seguindo Gravando A Métia Mala 6 E cara Tava dando tudo certo No dia assim E do nada assim Eu larguei no carro Vamos lá que eu vou fazer O Roll to Backwell A galera falou Caramba Mano Vamos lá Eu falei Vamos mano E aí chegou lá Eu comecei A Fazer o processo De construir a manobra No dia Então Eu sabia Que eu não podia Ficar subindo muito No Roll No muro E olhar pra queda Porque eu ia começar A ver possibilidades ruins Então Eu Só pensava em coisas boas E falei Cara Eu não vou subir lá Pra Pra amarelar Eu não vou subir lá Pra nada disso Mas quando eu subi A primeira vez Cara Eu tive que Dropar o Roll E pular pras escadas Fiz isso Umas duas vezes E aí Do nada E aí Com todo esse processo Que vocês entenderam Por trás da manobra Ir lá Sozinho No pico Ficar olhando Ficar imaginando Ir lá E só descer A parte da queda Eu Não sei Tipo assim É o momento Cara É o momento Que você esquece Tudo Esquece da sua vida Esquece de tudo É tipo O ápice O ápice Do Patins Street Eu peguei Bate palma E falei pra galera Vamos Eu vou fazer A parada agora As câmeras estão prontas? Tá todo mundo pronto? Porque Eu sentia Que não podia ter vacilo Tá ligado? Era aquilo E deu Vai Vai que vai 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 Caralho Mano Vai 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 O problema é que minha adrenalina foi toda embora, sabe? Tá feito, caralho Eu tô pra fudendo Style, mano Você é louco? Já eu vi Tirou da cabeça, já eu vi Aí, como vocês viram aí no vídeo Foi de prima Quase que eu me travei com o chão A saída é horrível de lajota Saí de fake, virei de frente, salvei E, cara, não saiu grito Não saiu grito, cara Eu fiquei, tipo, sério Eu fiquei, tipo, muito drenado E aí veio toda a galera Veio aquela energia Mete a mala 6, era uma energia única Todo mundo em prol do filme Todo mundo em prol de cada manobra Que cada um queria fazer E foi um momento único, galera Foi um momento único E foi isso Foi uma manobra de prima Só que a construção da manobra Na nossa cabeça Essas manobras mais pesadas de rua Cara, é noites pensando na manobra Pensando o jeito que tem que ser Pensando o que pode acontecer Ir lá e olhar e ter outros pontos de vista do cano Cara, é sensacional É sensacional essa luta Pela manobra na rua Tá ligado? E é isso, galera Eu achei legal de contar essa história pra vocês Continuem deixando aí nos comentários Sugestão E não se esqueça, galera A loja física da GoRoller está funcionando Tranquilo Com todas as restrições do governo Claro, mas nós estamos funcionando lá em Florianópolis E a gente está atendendo pra todo o Brasil via WhatsApp Galera, pensou em patins de qualquer modalidade? Aqui no meu canal tem pessoas do Slalom Tem pessoas do Downhill Cara, tem muitas pessoas de várias modalidades Pensou em patins? Chama a gente Chama a gente no WhatsApp Vem conversar com a gente de patinador pra patinador E é isso Essa semana está tendo vídeo novo Todos os dias Amanhã, sexta-feira Tem vídeo novo Fechou, galera? E é isso Eu aguardo vocês Até amanhã No próximo vídeo do canal Até lá E é isso